Tem gente aqui que já tirou o babador, hein, Sra. Noa? Ó, aqui ó, a frutinha. Delícia, a mamãe tá raspando pra ela ficar com bastante caldinho. Hum, gostoso, filho? Tá gostoso? Acabou de acordar da soneca, gente. Acordou mais cedo, tirou a sonequinha dele mais cedo. Então eu vou dar a frutinha dele mais cedo, né? Ai, delícia! Hoje não é aquela colherzinha de silicone que você gosta de morder, porque a mamãe tá raspando a maçãzinha. Ele tá comendo bem, viu, gente? Acordou com apetite. Cadê o avião? Ó o bocão, ó o bocão. Ai, deixa a mamãe tirar. Tá gostoso? Olha aqui pra mim. Tá gostoso? A mamãe vai deixar você pegar. Ai, vamos comer mais um pouquinho. E o babador não vai pôr mais, né? Isso! Come tudo, 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 tudo. E o babador não vai pôr mais um pouquinho 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 mais. Obrigado.